Reprodução da pintura Impression Sennheise Impressão do Sol Nascente Uma bela pintura realizada pelo grande mestre Monet A primeira pintura do Sol Nascente Do movimento impressionista O nome impressionismo deu-se ao nome dessa pintura Impresso no Sennheise A fusão de cores bem próximas da principal É o que dá a esse quadro uma técnica pura impressionista O reflexo do Sol Uma bela pintura do mestre Monet Reproduzida a mão e olho sobre tela por outro artista Já é moldurada, pronta Para impressionar um ambiente Deixar ele com uma obra de arte Uma decoração excelente A moldura foi cuidadosamente escolhida Uma belíssima pintura Um belíssimo conjunto Um quadro decorativo Para você decorar o seu ambiente Com uma reprodução fiel de uma pintura famosa Pintura está exposta em nossa galeria Mestres da pintura Espero que tenha gostado Até logo Mestres da pintura